Oi, oi, novamente. Agora à noite eu recebi um pacote do mini-debox. Na verdade foi porque eu não recebo essas encomendas aqui em casa. Fica num estabelecimento. E aí só me entregaram uma caixa e agora à noite foram olhar e tinha outra. Então veio junto com o outro. Veio nesse envelopezinho que eu já até cobri o endereço. Deixa eu abrir aqui. Ah, aqui na descrição veio dizendo changers. Veio como outros, não veio como presente. E custou 2,99 dólares. 2,99 dólares. Deixa eu abrir aqui. Já abri pra facilitar. É um cabo Thunderbolt. Veio muito bem embalado, ó. Nessa... Deixa eu tirar aqui essa liga. Tô abrindo agora com vocês. Ele eu deixei pra esse momento mesmo do vídeo. Deixa eu puxar aqui que é mais fácil. Veio com... Ó, muito bem protegido. Custa 2,99 dólares, como eu já falei. Aí aqui vem a folha de conferência normal. E aqui é o cabo. Esse cabo serve pra quem tem Mac. Porque o Mac não vem com o cabo HDMI. Aí você colocando... Comprando esse cabo, ele funciona como adaptador. Tu conecta esse aqui no Mac e esse aqui é o HDMI normal. Aí você pode usar como se fosse um HDMI mesmo. Pra colocar na televisão, onde você achar que deve. Achei bem barato. Foi 2,99 dólares mesmo. E vale super a pena. Vou... Talvez eu faça um vídeo de teste. Aí vocês me pedem, tá? Deixa eu abrir aqui só um momento. Olha, gente. Ele é aparentemente de uma ótima qualidade. Aqui tá a entrada HDMI. Opa. E aqui é a entrada que você vai colocar no Mac. Olha, a Thunderbolt. Você vai introduzir no Macbook e vai pegar um cabo HDMI e colocar aqui. Uma parte aqui e a outra no dispositivo que você quer conectar. Então foi isso. Muito obrigado por assistir. Qualquer nova comprinha que chegar, eu gravo, tá bom? Até o próximo vídeo.